Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Esse vídeo é diferente, afinal de contas, esse é o vídeo número 28 da série 50 vídeos da Enrio, tá pessoal? Eu tô de volta aqui com essa bichinha na mão, que é o aparador de grama bateria GECT18LI. Pessoal, vocês se lembram quando eu podei com essa ferramenta aqui? Pois é, eu quero expressar a minha gratidão, quero expressar a minha felicidade também de poder compartilhar com vocês mais uma ferramenta. Quero dizer pra você que, você que tá comentando até aqui, muito obrigado, obrigado por estar participando, tá? Eu não tô preocupado nesses vídeos com o número de visualizações, eu tô preocupado sim, é que você não deixe de comentar nos 50 vídeos. Exatamente por quê? Porque é uma necessidade que você comente em todos os vídeos pra que você possa ganhar esses presentinhos, tá? Uma ferramenta bacana, é uma ergonomia legal. Eu já fiz alguns trabalhos com ela, eu gostei dessa ferramenta, mas eu não tô nem aqui tanto pra falar da ferramenta. Eu tô aqui pra expressar a minha gratidão e dizer que nós estamos chegando a um milhão de seguidores. É um sonho, eu já tenho esse sonho há muito, há muitos anos. Chegar a um milhão de seguidores pra mim é uma meta. Eu tô muito feliz. Tô feliz mesmo, de coração. E quem ganhar essa ferramenta aqui, fique sabendo que eu tô mais feliz do que você, tá? Eu só quero que você não se esqueça, tá? Pra que você não perca uma ferramenta dessa, não se esqueça de fazer os comentários, tá? Nos 50 vídeos, compartilha. Tem um link aí pra você se inscrever. Se inscreve porque ali tem mais sorteio, tá? Não deixa de comentar porque a galera tá curtindo. Tem muita gente comentando nos grupos do WhatsApp, então o caldeirão tá fervendo, todo mundo querendo ganhar uma ferramenta. E eu quero dar uma ferramenta pra vocês, tá? Tô alegrão, alegrão, alegrão. Espero que quando vocês ganharem aí, vocês curtam bastante, como eu curti trabalhar com elas. Eu espero que você curta aí em ganhar, tá? Espero que você curta aí essas ferramentas que são ferramentas excepcionais. E principalmente por ser uma linha a bateria, eu achei fantástico, achei top de linha, achei diferente, achei que eu fiz uma coisa muito diferente, tá? Mas vocês sabem, o público do Pulo do Gato é um público diferenciado. E por essas e outras, é que nós estamos no topo aí, chegando a um milhão de seguidores. E graças a vocês, nós juntos, somos o maior canal de construção já feito na história do YouTube. Beleza, pessoal? Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Não esquece de comentar em todos os vídeos. E essa belezura aqui, esse aparador de grama, é muito maneirinho. Quando você ganhar, você vai poder comprovar o que eu tô falando. Valeu, pessoal, tamo junto, hein? Comenta, compartilha, deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho